E olha, a Polícia Científica de Rio Preto aguarda a liberação do Corpo de Bombeiros para fazer uma nova perícia na empresa Agromonte. O foco deles é chegar na rede elétrica do estabelecimento para descobrir o que teria causado o incêndio na última sexta-feira. A gente vem falando sobre isso, falou bastante no fim de semana. Repórter Kleber Luiz está em frente à Agromonte e ao vivo tem os detalhes pra gente. Kleber, bom dia pra você. O que vai acontecer com 70 funcionários que trabalhavam aí? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, neste momento está acontecendo uma reunião entre representantes da empresa, advogados e também alguns funcionários justamente para decidir o futuro dessas pessoas. Nós conversamos agora há pouco com um dos sócios dessa empresa e ele disse que apesar do grande prejuízo sofrido, a preocupação agora é justamente com a família desses funcionários. Ele garantiu que ninguém vai ficar sem receber e que inclusive alguns empresários amigos irão ajudar no pagamento do salário desses funcionários. Nós estivemos agora há pouco fazendo imagens aqui do local e como é possível ver tem muita fumaça ainda saindo aqui desse prédio onde ficava essa loja de produtos agropecuários. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, isso é normal num incêndio de grandes proporções como foi esse. Eu falei também com a Defesa Civil, daqui a pouco a gente vai falar com o Coronel Lamin que está aqui já ao meu lado. E a preocupação da Defesa Civil é com funcionários de lojas aqui perto. Tem um terminal rodoviário, tem algumas lojas que funcionam aqui nas proximidades e essa fumaça pode ser tóxica, já que tinha agrotóxicos, alguns produtos químicos aqui nessa loja. Então a orientação foi para que esses profissionais deixassem as janelas dessas lojas e as portas fechadas, os locais que tem um ventilador, que liguem o ventilador para circular o ar, para evitar que essas pessoas possam passar mal. Não é nada grave, mas isso pode causar uma dor de cabeça ou algum tipo de sintoma desse tipo nessas pessoas. E nós agora vamos falar inclusive com o Coronel Lamin agora da Defesa Civil aqui de Rio Preto, coordenador. Coronel, a Defesa Civil aguarda agora que os entulhos sejam retirados daqui para que possa fazer uma perícia mais completa. Mas preliminarmente o que vocês apuraram, a estrutura do prédio foi comprometida. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos então nessa ocorrência desde a sexta-feira à noite, apoiando em todo o tempo o Corpo de Bombeiros. Há que se dizer que o trabalho muito bom do Corpo de Bombeiros, desde aquela época, desde a sexta-feira, o trabalho é excelente. E fizemos uma vistoria preliminar no sábado, mas devido à grande quantidade de entulho, não pudemos ter um trânsito muito tranquilo ali dentro. Preliminarmente, as paredes estão íntegras, somente o revestimento é que se desprendeu. E estamos aguardando então que seja retirada por parte dos proprietários do entulho para nós voltarmos e fazermos um laudo definitivo e conclusivo a respeito da integridade dessas paredes externas. Mas aparentemente a estrutura não foi completamente comprometida. Sim, a estrutura das paredes no seu perímetro aparentemente não está, porque foi muito bem construída, são paredes de meio tijolos, um pilar a cada cinco metros e um pilar muito largo. Então é uma estrutura muito forte, que foi o que possibilitou segurar todo esse incêndio, ficar confinado dentro dessas paredes. Tá certo, muito obrigado, Coronel. Esse que foi um incêndio considerado um dos maiores aqui de Rio Preto dos últimos dez anos. As labaredas puderam ser vistas de longe na sexta-feira à noite, a gente está acompanhando isso desde o dia do incêndio. A CETESB esteve aqui na represa municipal, que fica bem próximo ao local onde o incêndio ocorreu, no sábado de manhã ainda, e constatou que o local não sofreu nenhum dano ambiental. A Polícia Civil tem até 30 dias para concluir o laudo sobre as causas desse incêndio. Casa Grande. Tá certo, Kleber. Obrigado pelas informações. Realmente um incêndio que movimentou toda a nossa região. A gente foi trazendo para você desde o início no nosso portal de notícias, sbtinterior.com e também nos nossos telejornais. A CETESB